Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento semanal já foi, acabei de sair de lá inclusive, tá? Você confere na parte de ao vivo, aí transmissões ao vivo do canal. Tivemos aqui hoje carteira pública do canal com os novos aportes mensais adiantados. E o último dia da semana, sexta-feira, com dobrar a meta aí da semana do nosso querido day trading em mini índice e mini dólar, que você deveria aprender também, tá? Realmente agrega um pouco no seu patrimônio se você souber fazer, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho dessa Oi, que vem devolvendo aqui por volta de 4,55% da alta, né? E brigando no 0,20% para 9,09% de queda. Nossa Oi ainda mantém uma semana de alta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, depois da vinheta. Mas antes, com o fim de recuperação judicial, Oi voltará para o Ibov? Olha, a gente vai falar um pouquinho dessa matéria, tá bom? E depois, talvez lá no canal 2, eu quero comentar com vocês aqui, André Jakursky zerando posição em Oi, tá? Será que isso é importante? A gente vai talvez falar sobre isso mais tarde lá no canal 2, ou talvez depois aqui, enfim, não sei, tá? Mas o foco desse vídeo aqui é cotação da Oi e essa matéria da Money Times, tá? Então, olha, a Oi volta para o Ibov com o fim do processo de recuperação judicial. Para a XP Investimentos, a companhia não deve compor o índice na atualização da carteira para janeiro. Se eu não me engano, já saiu, inclusive, e excluiu o IRB e manteve Positress. E eles colocam o motivo. Isso porque, embora a Oi atenda a critérios de presença, empregão e participação no volume do mercado, ela ainda falha em quesito de negociabilidade, destaca a corretora. Além disso, é atualmente negociada como penstock, mas isso é algo que será muito brevemente solucionado aí em janeiro, já que o grupamento já foi aprovado e o ativo está nos 20 centavos. Veremos o ativo de volta a 2 reais e é uma questão de tempo, tá? Olha, para entrar no Ibov, o Money Time fez o favor aqui de listar alguns critérios, né? Estar entre os ativos elegíveis que, em ordem decrescente de índice de negociabilidade, representem em conjunto 85% do somatório total desses indicadores, ter presença em empregão de 95% no último ano, ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% no mercado à vista no último ano, quesito de volume importante aí, e não ser uma penstock. Só nessa, nossa querida Oi já é excluída, tá? E acho que o IRB foi excluído por exatamente esse motivo, inclusive, tá? Embora seja improvável que a Oi entre no Ibov no início do próximo ano, a XP destaca que a companhia aprovou uma proposta de grupamento, como a gente acabou de falar, com negociações devendo começar em janeiro, tá? Portanto, ficaremos de olho no papel para a inclusão do rebalanceamento de abril de 2023. A Justiça do Rio de Janeiro declarou o fim da recuperação judicial da Oi, encerrando um processo que se estendia por mais de seis anos, tá? E aí subiu, hoje vai devolvendo um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí eles lembram que a Oi já falou aí da concessão da recuperação judicial, representa um marco importante, blá, 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 tá? E a empresa reforçou que deve seguir com seu plano estratégico voltado para a aceleração das receitas dos principais negócios, mas também buscaram novas fontes de receita, já vem buscando, na verdade, né? Além da readequação da sua estrutura de custos, que já vem acontecendo também. O Rodrigo Abreu ali falou que encerrada a recuperação judicial, a companhia almeja buscar liderança de mercado, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem também, tá? Olha, eu vou fazer, vou fazer aqui com vocês, tá? Alguém tinha me pedido, esqueci quem foi agora, para falar um pouquinho sobre como o grupamento afeta dividendos, tá? E eu vou deixar um exercício para vocês fazerem com papel e caneta aí, para quem tem um pouco de dificuldade. Eu sei que muita gente já entende esse tema, não tem tanta dificuldade, mas eu sei que tem muita gente com dificuldade, tá? Então, olha, suponha que a Oi vá distribuir aqui daqui a um tempo 100 milhões de reais, de dividendos para seus acionistas, tá? Como que esse valor chega a você, por exemplo, tá? Para ficar bem claro isso daqui, parar com as balelas que vem dizendo... Tem muita gente vomitando, muita besteira por aí, tá? Isso daqui, galera, é parte técnica, exato, isso aqui é matemático, tá? Então, o que acontece? Hoje, esses 100 milhões seriam divididos por 6.6 bi de ações, beleza? E você multiplicaria isso pelo seu número de ações e você teria o seu valor de provento, tá? O que vai acontecer pós-grupamento? Nós temos aqui 10 para 1, certo? Então, serão 660 milhões de ações, né? Vai dividir e você vai multiplicar pelo seu número de ações. Onde que a magia está aqui que não muda nada, né? Como é que não muda nada, Peter? Eu não estou entendendo, eu não sou muito bom de matemática. É simples. Se a gente agrupou 10 para 1, a gente dividiu o número total de ações por 10, beleza? E o seu número de ações também, nada mudou, né? Concorda? Os 100 milhões vai ser dividido por 6.6 bi, agora vai ser dividido só por 660. O fator de divisão do provento também diminui, tá? Então, nada mudou, galera. Muita gente falando, achando, né? Grupamento muda provento, não muda nada, tá? O mesmo valor chega para você no final das contas. Por quê? Porque o número total de ações também diminuiu por 10, tá? O número total de ações também diminuiu, não, dividiu por 10, beleza? Então, bem tranquilo, só para tirar isso daqui da frente. Espero que quem tem essa dúvida não tenha mais essa dúvida e pare de loucura, tá? Vamos lá agora para a ação da Oi, galera. A ação da Oi com 26,75 milhões. Também impressiona o volume hoje, né? Ainda assim é um volume bom. A semana mantém o positivo, né? Claro, são 5 e 38, ainda não chamou leilão de fechamento. Torcemos para um fechamento lá no 021, para a semana pelo menos segurar ali uns 10,52% de alta e não só 5,26% como nós temos agora aqui na região do 020, tá? Mas, galera, muita gente aí achando, infelizmente, eu comentei acho que no vídeo de ontem, né? Que a recuperação judicial traria uma alta mágica para o ativo. De novo, muita gente comparando isso há anos já, hein? Então, infelizmente, é difícil derrotar um pensamento errado, né? Nesse mundo de renda variável. Por quê? Eu falei isso no fechamento semanal agora. O acionista de Oi, em sua grande maioria, esses caras que comentam, reclamam, choram, informam e etc., eles agem como uma criança, infelizmente. O ativo não subiu o que eu queria hoje, então o ativo é uma porcaria, né? O ativo não subiu quando e como eu queria, então não presta, então não vale nada, então tem manipulação, então estão lutando contra mim, o mercado é contra mim, quando eu compro o negócio cai, né? Mas o cara esquece, quando ele compra e sobe, né? Onde que tinha esse discurso lá no final de 2020, começo de 2021? Não existia esse discurso, né? Por quê? Porque estava subindo, tá? Então, quando o ativo cai, é fácil bater nele. Quando o ativo sobe, é as mil maravilhas, é a última bolacha do pacote, é o ouro do ouro, né? Nossa, acertei, comprei na baixa, blá, 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 tá? Tá? Enfim, final da recuperação judicial, traria o ativo de volta pra um real? Óbvio que não, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Ainda mais com esse cenário macro pesando tanto, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, um pouco de paciência, terá que ser exercido por acionistas de Oi? E olha, me mandaram no... Não vou nem citar nomes aqui, porque eu não quero dar audiência pra maluco, tá? Mas me mandaram no privado um malucaço, querendo, obviamente, usar o conteúdo de Oi pra crescer um canal no YouTube, e tá? E eu acho justo você utilizar tópicos quentes, tópicos bombásticos aí pra você crescer um canal, desde que você agrega algum tipo de informação e um conteúdo bacana, tá? Mas esse vídeo que me mandaram era só loucura, só doideira, só reclamação, só chororô, né? E não agrega em nada. Galera, eu vou deixar uma mensagem aqui pra vocês, tá? Tá ruim a posição na Oi? Vende e vai pra outro ativo. A Bolsa de Valores Brasileira não é só o IBR3, tá? Mas a galera parece que acha que é. A Oi não subirá enquanto não resolver o imbróglio com o consórcio da compra do imóvel, enquanto não resolver a arbitragem, que tá logo, logo aí, acho que em abril vem esses... Abril, março, sei lá. Alguém tinha divulgado algumas datas lá, nem verifiquei a autenticidade daquilo. Balanços melhores, receita melhor, enxugamento das dívidas, ou pelo menos um panorama de enxugamento das dívidas, tá bom? Então oizinho aí, estagnada. A composição do Ibovespa talvez ajude sim numa subida do ativo, tá bom? Mas não existe magia. Pelo contrário, a magia é que o mercado ele precifica o que precisa se precificar, né? E você tem malucos por aí falando que a empresa deveria estar a 1, 1,5, 2 reais, e que o mercado manipula e bate no ativo e blá, blá, blá. Galera, o mercado ele vai precificar o ativo que representa uma empresa conforme o mercado enxerga aquela empresa, tá? Não existe manipulação de mercado? É óbvio que existe. Mas nesse nível, não, né, galera? Por quê? Porque daqui a pouco entra um monte de institucional, começa a olhar pra Oi e quem tá vendido aqui, se houvesse essa manipulação, vai quebrar as pernas totalmente, tá? De novo, não existe short squeeze na Bolsa Brasileira, galera. Tem gente achando que a Oi vai acontecer o mesmo que aconteceu na GameStop, por exemplo. Não existe. Mesmo que a Oi suba, de repente, pra 5 reais do nada, não é o mesmo case, tá? Não é o mesmo acontecimento. Os motivos de uma alta mágica que possa acontecer na Oi não tem a ver com short squeeze, porque short squeeze no Brasil não acontece, porque não tem volume de vendas pra isso, e nós temos um limite de alugadas. De novo, tem que falar isso, né? Pelo amor de Deus, né? Vou ver se eu coloco um trailer no canal falando isso. Beleza? Mas, enfim. Eu continuo batalhando por um pouco de sensateza nessa Bolsa Brasileira, e eu continuo utilizando vídeos de Oi pra ver se eu consigo enfiar essa sensateza na cabeça da galera. E, de novo, você comprou tudo em Oi e está frustrado hoje em dia? A culpa é exatamente sua e só sua. Ninguém mandou você se alavancar nisso, pelo menos não aqui este canal, tá bom? Então, aprenda com o erro em vez de ficar chorando em vídeos e transforme a sua carteira em algo mais saudável, pelo menos, tá? Todos nós que temos posição em Oi estamos pendurados aqui, tá horrível. Dá um deságio absurdo. Mas, se você tem a sua posição em Oi de uma maneira saudável, dane-se a Oi. Nós continuaremos esperando a alta, mas a nossa carteira é saudável. Tem outros ativos, tem proventos, tem remuneração via aluguel de ações, blá, blá, blá. Tem uma gama de coisas acontecendo na carteira de uma pessoa saudável, não só o IBR3, tá? Claro que isso daqui é uma mensagem pra só aquelas pessoas que estão alavancadas em Oi, que só tem Oi na carteira e que ficam aí desesperados agora. Galera, o ser humano tem que aprender com o erro. Lembre-se, errar uma vez é comum, né? Errar duas vezes a mesma coisa já vira burrice, tá? Então, aprenda com o seu erro, beleza? Daqui a pouco, talvez, vídeo no Canal 2 falando sobre aquele jacurski ali, esse papo da venda da Oi. Mas o panorama pra Oi pós-recuperação judicial fica bacana agora, tá? Por quê? Ou melhor, pra quem, né? Pra quem acredita que a Oi ganha do consórcio no papo da Oi móvel, pra quem acredita que a Oi se dá bem com a Anatel no papo da arbitragem, tá? Pra quem acredita que a Oi entra no IBOV em breve, tá? E pra quem acredita na eficiência dos executivos da Oi em realmente trazer mais receita no futuro da Vital e um possível IPO que traz caixa pra Oi. Então, esses alguns motivos do cenário da Oi dar uma melhorada pra quem confia na empresa ainda. E, de novo, hein? Provocar aqui, hein? Se você acreditava na Oi durante a aprovação da AGC lá em agosto de 2020, por que você não acredita nela agora que acabou a recuperação judicial? A Oi cumpriu tudo. Enfim, saiba correlacionar o macro e o nosso cenário econômico, política econômica brasileira com o valor da Oi hoje em dia, porque isso também tem a ver. Ou você acha que a Oi subirá mil por cento enquanto o nosso IBOV vai caindo e as políticas econômicas vão se deteriorando no país. Pensa um pouco, hein, meu? Beleza? De resto, vire membro do canal, botou seja membro aqui abaixo ou você pode virar pela Hotmart também e você tem lá na Hotmart a plataforma de day trading. Não bobei, hein? Bem que a gente tá bombando lá, continha do curso já tá quase dobrando, hein? Eu tô postando os vídeos aqui no canal. Fechou? com vocês, olha lá, hein? Lembrando que você pode virar membro aqui do canal no botão seja membro aqui abaixo ou se você não tiver cartão de crédito pela plataforma da Hotmart, pois eu espelhei a área de membros aqui do YouTube. Você também pode participar da plataforma de day trading com o curso completo lá dentro e você tem análises de áreas pré e pós mercado, diminuindo esse mini dólar e claro, se o seu foco é longo prazo, criação de patrimônio, curso de B3 e curso cripto pra você navegar nesses dois mundos focados em criação patrimonial aqui na descrição. Aproveita! Vem comigo! Vem comigo! Aproveita! Tchau.